Só imaginando o tamanho desse avião, eu vou te pilotar pra muito longe Vou tocar o céu, sentindo aos pés do chão, vou te apresentar o horizonte Eu que tô no toque, então segura a emoção Impressionante, né? Como elas nem me olhavam, desacreditavam Hoje todas elas querem, tudo é de Versace, de Praça, de Balenciaga Ficou mais fácil, né? Tem preto de nave importada, joias, travejadas, se é grana que tu quer Ficou mais fácil, né?